A polícia de São Paulo investiga como o carro onde estava o corpo da PM Juliane foi tirado de um pátio onde seria leiloado. Um dos suspeitos da morte foi preso. Ele é o homem que abandonou a moto da PM depois que ela desapareceu. Felipe Oliveira da Silva foi levado por familiares até a delegacia. Por isso que eu me entreguei! Eu só me acerte! Ele é o homem que abandonou a moto da PM Juliane dos Santos Duarte na última sexta-feira na Zona Oeste de São Paulo. Conhecido como Silvinho, o suspeito é morador da comunidade de Paraisópolis, tem 27 anos e já foi preso por receptação de veículo roubado. Durante o depoimento, Felipe alegou que estava fazendo um serviço para um traficante da comunidade conhecido como Pelorim e que levou a moto em troca de drogas. Mas ele negou que tenha rendido o Juliane no bar. Porém, tem testemunhas que reconheceram ele como um dos quatro indivíduos que abordaram a policial militar na madrugada do seu desaparecimento. Agora à noite, a justiça decretou a prisão temporária do suspeito por 30 dias. A PM foi vista pela última vez num bar com conhecidos. O celular de um deles foi roubado. Juliane se identificou como policial e exigiu o aparelho de volta. E foi sequestrada por quatro homens armados. O corpo dela foi encontrado quatro dias depois, neste carro, a 10 quilômetros da comunidade. A polícia ainda não sabe se a PM foi morta com a própria arma. Uma cápsula .40, mesmo calibre usado pela policial militar, foi encontrada no porta-malas, junto ao corpo. Os investigadores acreditam que ela foi morta dentro do veículo. A notícia que existe, pela prova técnica até agora produzida, é que do encontro do corpo da Juliane ao momento da morte, da execução dela, dá um período de mais ou menos 24 horas. Segundo a polícia, o carro onde o corpo foi encontrado estava em um pátio para ser leiloado. Os investigadores querem saber em que circunstâncias ele foi tirado de lá. A polícia continua as buscas na comunidade.